Olá pessoal, vamos começar mais um Let's Play DC Universe Online. Então vamos continuar nossas vilanias pela área de Gotham. Então nós já estamos no nível 9, quase um terço do level F. Temos duas missões para cá, Alert 51, Brainiac Inveja e Into the Haldun. Vamos começar por Brainiac Inveja, que é o menor dos níveis. Falando com o Calculator, o Brainiac invadindo a cidade. A nossa cidade está deslizada. Falta com o Revolver Robb para os detalhes. Ok, Revolver Robb. Onde que estamos? Ali... Revolver Robb. E agora, Brainiac? Pegue alguns robôs para nós, hein? O Calculator aqui. Pronto para conseguir uma revenda sobre os gênios que planejam digitizar seus poderes? Então, deixemos quebrar algumas canas. As forças Brainiac estão fazendo um empurro para a cidade. Segue lá e deixe a linha. Então, vamos... Vamos quebrar algumas latas. E eu preciso de um visual decente também. Então... Vamos... Vou falar com o General Boone. Então... Corre. Eu tenho a linha. Vamos correr. Vamos correr. Seguindo! 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 Os robóticos estão ocupados enquanto fazemos as coisas que vão ver! Seguindo! 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 Bom! Já fizemos alguma... Alguma proteção aí. Uma vantagem grande. Seguindo. Agora você pode aguentar. A performance. Desenvolvimento? Estou aqui. Opa! Estou vendo um... Um verdinho. PENGUIN, eu normalmente não aprovo de vontade de querer. Mas você faz um bom ponto sobre os endos justificando os meios. Mais dois bichinhos aí pra... Bem, missão cumprida. Vamos pegar num lugar seguro aí pra... Pra poder completar. Bom começo. O Brainiac sabe que estamos indo agora. Ele está chamando alguns dos meus sinais. Espere. Ok. Completa. Certo. Eu não acho que ele bloqueou. A bad news é que ele está capturando exo-bytes. Pega alguns desses pobres para o transporte. Então... Como esse foi rapidinho... Então vamos já fazer... A próxima missão aqui. Com essa aqui... Temos que levar... Ah... Pra área de proteção. Então temos que levar cinco desses... E derrotar cinco... Acumuladores de Brainiac. Mas por que diabos eu estou... Ah... Basicamente é pra atrapalhar... O Brainiac. Afinal... É a nossa cidade. Nós que fazemos vilania. Os outros não podem. Ainda mais um alienígena. Não devem me ajudar. Ah... Vamos perto... Não vá... Não vai... Não vá correctedes. Você pegar eles mais firma. Não vá evitar. Não váников. 1 e 5, agora vamos destruir um, alguns acumuladores, acumuladores. 1 e 5, agora vamos destruir um, alguns acumuladores, acumuladores, acumuladores e acumuladores, acumuladores, acumuladores e acumuladores. Opa! Não tão fácil. É, pelo jeito tem bastante gente. Nós temos que fazer uma campanha. Se torne mais um vilão no DC, porque todo mundo quer ser herói. Critica de dano. Os sistemas caem. Se torna mais uma! Se torna mais um vilão! Obrigada. Foi umauben do que eu vou te cair. Apenas eu escape, isso antes. Eu vou te perder! Para acabar, eu apenas vou te perder aqui. Pelo menos é pra ter. É, aqui tá cheio. Mais um, mais um, mais um. Cadê? Cadê? Malditos heróis. Me atrapalhando. Boa! Precisamos fugir pra um lugar seguro. Duvido que ele vai me seguir até aqui. Vamo ver... É, isso me fez, cara. Ele está conosco. Espere. Completar. Certo. Eu estou mudando a um sistema de supercarga que deveria... Oh, não importa. O Brainiac está bombando troupes e suprimentos para sua invasão. Ele vai começar a bombar em qualquer momento, sem que você o deixe. Vamo ver. Bem, como... novamente, como nem chegamos a dez minutos. Vamo... 3 Tá, do jeito eu vou ter que detonar esses carinhas aqui Bem que eu vou detonar eles, faz parte da missão Certo, agora é só bater Os bichinhos aqui do Brainyak 9 10 Mas esses ai tom bem fraquinhos mas também a missão é É para mais fracos É tipo um bagulho Status? Então Etingimos 10 minutos Então vamos lá para ser salvo e... Então completar... Agora é só voltar para a nossa casa Então basicamente completamos tudo Opa, um azulzinho ali Não, o Joker Essas são as melhores esperanças contra a menace aliena É... Mas porque todo mundo... Todo mundo sai perdendo com a invasão do Berniak Vamos ver como... Ali... Agora é só nós fechar a missão aí com... Um revolver Robin Cops, heróis... E agora um brainiaco... Pegue um robô por nós, hein? Então... Completou... Então é isso pessoal Vejamos que ganhamos... Ganhamos um... Colarzinho... Ainda não temos... Um colar aqui... A nossa parte aqui... A nossa parte aqui... Então temos dois anéis ainda para... Para encontrar... Mas isso aí fica para os próximos vídeos Então... Nos vemos no próximo vídeo... Até mais! Tchau!